Vamos abrir em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, 2 Timóteo 4, 7. 2 Timóteo 4, versículo 7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, 8, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Versículo 7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Vamos orar, mais uma vez. Pai, nos encomendamos a Ti, os Teus cuidados amorosos. Sem Ti, nós nada podemos fazer. Nos lembramos da promessa do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de que Ele edificaria a sua igreja, e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Nós precisamos da ajuda do alto nessa noite. Somos vasos de barro, somos seres humanos limitados, que carecem tanto da Tua graça, do Teu poder. Então, é preciso que o Senhor venha pelo Espírito Santo nessa noite, e que o Senhor avance essa obra de edificação da igreja do Teu Filho. Também, nos agarramos naquela promessa de que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Guarda-nos do maligno, protege-nos, em nome do Senhor Jesus. Toca no nosso homem interior, fortalece-nos, ajuda-nos, Senhor. Dá unção para o falar, dá unção para o ouvir, porque queremos, Senhor, obedecer o Senhor. Então, nos encomendamos a Ti nessa noite, e o fazemos no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Estivemos compartilhando por duas noites acerca dessas palavras do apóstolo Paulo, aqui ao seu filho amado Timóteo. Como dissemos, esse homem está prestes a morrer. Ele está experimentando os seus últimos momentos aqui nessa terra. É uma questão de dias, e ele partirá para estar com o Senhor. Então, o tempo que ele tem, ele vai aproveitar para deixar as coisas em ordem, para encorajar, para admoestar, encorajar o seu filho na fé a prosseguir. E é um homem em quem nós não vemos nenhuma autocomiseração. É um homem que não está preocupado consigo mesmo. Aliás, a morte, para o cristão, segundo esse homem, era um ganho, era lucro. E se dependesse dele, ele já teria partido já há algum tempo para estar com o seu Senhor. O que ele dizia seria incomparavelmente melhor. Mas também, ele era um homem côncio das suas responsabilidades e das necessidades de Cristo. Então, por causa da situação presente e da necessidade dos irmãos, irmãs, das igrejas, com as quais ele mantinha relacionamentos, ele entendia que era necessário que ele ficasse. Ele diz, por causa de vós, é preciso que eu fique. E ele ficou o tempo que Deus marcou para ele aqui nessa terra. E ele, então, desempenhou as suas funções, as suas responsabilidades que Deus lhe tinha conferido e dado. É uma grande dádiva alguém poder partir desse mundo consciente de que cumpriu o seu dever. Não, digo tanto, não diante dos homens, mas diante de Deus. Deus, não sei quanto a você, mas quanto a mim, há sempre esse senso de que falta alguma coisa, de que tem ainda alguma coisa para fazer, ou alguma coisa que eu já deveria ter feito, ou que já deveria estar um pouco adiante na minha jornada, na minha corrida, na minha carreira. Mas Paulo, ele chega aqui no final da sua vida. Talvez sessenta e poucos anos, menos de setenta, provavelmente, não é? Menos entre sessenta e oito, por aí. Um homem ainda que tinha tanto para servir o Senhor. Tanto com a sua experiência, com a sua disposição, com o seu zelo. Mas o Senhor decidiu que o fim dele aqui nessa terra estava chegando ao fim. Então ele pronuncia essas palavras ao seu filho na fé, Timóteo. Ele diz, eu combati o bom combate. Eu completei a minha carreira. Eu guardei a fé. Temos dito que essa deveria, deve ser a experiência de todo e qualquer cristão. Pela graça de Deus, nós devemos terminar a nossa carreira aqui nessa terra da mesma maneira. E podemos. Porque o mesmo Deus que equipou e ajudou Paulo a combater o combate, o bom combate, a completar a carreira e guardar a fé, é o mesmo Deus que nós, irmãos e irmãs, servimos na nossa geração. Hebreus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então podemos nos apegar a essa bendita esperança de que ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. E que ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Paulo, ele coloca bem nessas palavras, você sabe que o Antigo Testamento foi o grego, a língua usada, a língua que foi usada. Então nessas palavras, o significado das palavras, quando nós temos condições de ver o significado das palavras, muitas vezes é bastante esclarecedor. Por exemplo, nós lemos, ele disse, combati o bom combate. Às vezes a gente passa por cima. Mas quando entendemos o significado dessa palavra que ele usou, ele poderia usar talvez outra palavra, mas a palavra que ele usou, nós entendemos realmente o que é a vida cristã. A palavra que ele usou para o bom combate, para combate, eu já disse a vocês que é a palavra agon no grego. É dessa palavra que vem a nossa palavra agonia. E essa palavra agon, ela aponta para uma disputa cruenta, um conflito extenuante. Aponta para uma luta, aponta para uma briga, aponta para uma batalha. É isso que Paulo está falando. Eu combati o bom agon. A minha vida, é como se ele estivesse nos dizendo, ela foi cercada de conflitos extenuantes. Foram dificuldades, foram dificuldades após dificuldades, ele disse. Agon. Dessa palavra vem a nossa palavra agonia. Agonia significa aflição, desespero. Você já se sentiu aflito? Você deve se lembrar desse sentimento. Uma aflição por alguma coisa que lhe está ocorrendo, alguma coisa que está ocorrendo na família. Às vezes está faltando os recursos. Você não tem os recursos, você está aflito. Talvez um filho que está doente há muitos dias e não melhora. Talvez um filho que se desviou da fé e não quer mais seguir o Senhor Jesus. Aflição, agonia, desespero. Essa palavra agonia também, ela significa os fenômenos que antecedem a morte. Aquele rapaz, ele agonizou a noite inteira, antes de morrer às 5 e 40 da manhã. São esses fenômenos que antecedem a morte. Onde geralmente a pessoa não tem mais controle de si mesma, os sofrimentos finais que antecedem a morte. Então, Paulo usa essa palavra agon. Eu combati o bom agon. Essa palavra agon também, ela pode significar uma corrida. E eu disse a vocês que são duas palavras no grego para corrida. Uma é dromo. É a que ele usa. Completei a minha carreira. Completei o meu dromo. E daí vem as palavras autódromo e velódromo. Mas agon também significa corrida. Uma corrida extenuante. Não é uma corrida de 100 metros. Corrida de 100 metros não é extenuante. Usa em boat. Menos de 10 segundos, ele já correu a corrida dele. E ele continua trotando com a bandeira da Jamaica. Sorrindo. Dando tial para a plateia. Livre, leve e solto. Não. Aqui aponta. Se quisermos tomar uma figura de alguma corrida que possa talvez encaixar-se aqui, no que Paulo descreve aqui, e o autor dos Hebreus vai descrever lá no capítulo 12, versículo 1, talvez o que se aproximaria mais fosse a corrida de maratona. 42 quilômetros, 195 metros. A televisão não mostra, as transmissões não mostram. Mas muitos, muitos, muitos não conseguem terminar as suas maratonas. Há, na história dos Jogos Olímpicos, eu não me lembro agora o ano exato, mas lembro-me da nacionalidade, um português. Mas, foi o primeiro homem a morrer na corrida de maratona. Ele era um bom corredor. Mas, ele teve as suas forças exauridas de tal maneira que ele morreu no caminho. Ele não aguentou. Então, é uma corrida, de acordo com Paulo, uma corrida extremamente extenuante. Nós vimos, também disse para vocês, que, assim como Paulo correu a carreira dele, nós também temos, de acordo com Hebreus capítulo 12, versículo 1, nós também temos diante de nós uma carreira para corrermos. E lá, o autor, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos diz, Visto, portanto, visto que temos a rodear-nos uma tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Não é uma carreira que você escolheu correr. É uma carreira que foi proposta. Alguém propôs, alguém planejou que você corresse essa carreira. Ela já estava marcada para você. Ela lhe foi proposta. Ela foi colocada diante de você. E cabe a você corrê-la. Hebreus capítulo 12, quando começa com essa palavra, portanto, essa conjunção conclusiva, está ligando aquilo que o autor disse no capítulo 11. O que ele disse lá, ele nos conta acerca de homens e mulheres que correram as suas carreiras. Lá, é dito que eles viveram pela fé. Essa palavra fé aparece 24 ou 25 vezes lá, se você contar. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. E eles, o que eles têm todos em comum, é que pela fé, eles terminaram bem as suas carreiras. Você se lembra como Jacó terminou a carreira dele? Ele era um twister, um torcedor, um enrolador. E aí, aquele homem que talvez você não desse nenhuma esperança para ele. Talvez, carneiro, um homem que você evitasse para fazer negócios com ele. Um tempo atrás, eu conversando com um homem habilidosíssimo para negociar, um irmão. Eu vi alguns na minha vida, homens habilidosos para negociar. E esse homem tão habilidoso, a gente conversando e falando de uma outra pessoa. E eu disse, você já fez negócio com aquela família? Ele disse, sim, já fiz. Mas, olha, ele disse, aqueles lá, para negociar com eles, você tem que ficar duro para empatar. Porque ganhar deles, você não ganha. Se você ficar duro, você empata. Mas ganhar, você não ganha. Eu falei, uau, então não tem esperança. Para mim, não tem esperança nenhuma. Porque esse homem era tão habilidoso para negociar, e é ainda. E foi isso que ele me disse. Talvez nós, Jacob, não fosse alguém que nós quiséssemos ter no nosso círculo de amizade, não é? Porque ele estava sempre enrolando, ele estava sempre passando para trás, ele estava sempre dando um jeito de ganhar. Ele torceu o pai, ele torceu a mãe, ele torceu o irmão, ele torceu um monte de gente. Mas, um dia, Deus torceu ele, né? Deus o pega e toca ali, na coxa dele, e ele se torna um manco. E ele vai mancando agora. É tão bonito quando ele volta para a terra dele, e o seu irmão vem encontrar com ele. E ele, ainda numa última tentativa, ele prepara alguns presentes para aplacar a ira do seu irmão. Mas, ali, não tem nada que Deus mandou. Ele mandar presente para o seu irmão. Mas, ele faz. E, aí, quando o seu irmão vem, ele está temendo pela vida. O irmão dele fala assim, o que é isso aí? Ele fala, ah, uns presentinhos que eu te servo. Aí, o irmão dele fala assim, meu irmão, guarda o que tens. Eu tenho muitos bens. Eu não preciso disso. Guarda o que tens, pode ficar para você. Eu tenho muito mais do que isso aí, né? E disse para ele, vem comigo. Deixa o seu povo vindo com as suas coisas e vem comigo. E, aí, Jacob fala assim para ele. Que ele não podia ir, porque ele precisava ir no passo das crianças e das vacas de leite. Isso é tão bonito, não é? Aquele homem que era um exímio corredor. Passava todo mundo para trás. Agora, ele tem que andar no passo das crianças e das vacas de leite. Você sabe que vaca de leite, você não pode apertar ela. Você tem que tocá-la mansamente e deixar ela ir por si só. E ele termina a vida dele mancando, mas apoiado na extremidade do seu bordão. Terminou a carreira dele assim. Não importa como terminarmos a nossa carreira, mas nós temos que terminá-la. Seja mancando, seja apoiado na extremidade do bordão, seja sem um olho, seja sem uma perna, seja sem uma casa, seja sem uma loja, seja sem recursos, seja sem uma esposa, seja sem um esposo, seja sem um filho, seja sem tantas coisas. Mas o importante é nós cruzarmos a linha de chegada. E para isso, tudo já nos foi doado e provido na pessoa de Jesus. Então, eu também disse que a primeira coisa, antes de corrermos a nossa carreira, é nós precisamos ter uma visão correta no que é que nós fomos inseridos. Claro, você vai abrir um negócio, você tem que ter essas informações. Quanto você vai investir, o que você vai precisar, o que você vai gastar com mão de obra, quanto você vai gastar por mês, quanto você paga de imposto. Não abre uma loja ou começa-se um negócio de qualquer maneira. Não é verdade, Carmela? Ah, vou começar isso. Não é, Roberta? Ah, eu vou? Não. Você tem que ter uma visão do seu negócio. Você tem que saber. Lá no Monte Santo, Pedra Branca, tem um Pedra Branca aqui? Na Pedra Branca comporta mais um supermercado? Quantos habitantes tem lá? Tem que ter essas informações. Então, nós precisamos ter uma visão correta do que é a vida cristã. Paulo tinha, em Atos capítulo 20, 24, ele diz assim, Em nada, considera a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira. Esse homem via a sua vida, a vida cristã, como uma corrida, uma corrida longa. E ele a correu muito bem. Ele a venceu com brilhantismo, com galhardia. Claro, eu estou dizendo aos olhos de Deus, porque é isso que conta. Não é? Não estou dizendo aos olhos do mundo. Homens que depois que morrem, eles são honrados pelo mundo. Eles têm os seus funerais cheios, ele tem as homenagens, e tudo aponta para o seu sucesso e aquilo que eles fizeram aqui. Mas eles não correram a carreira cristã. A carreira cristã, irmão e irmã, só você e eu podemos corrê-la. Apenas o nascido de novo pode correr essa carreira. O incrédulo não tem essa carreira para correr nesse sentido, como nós a temos. Ele tem uma outra carreira. Aliás, que Efésios chama o curso deste mundo. Nem chama de corrida, mas chama o curso deste mundo. Que o levará diretamente ao inferno, caso ele não se arrependa. Que um curso deste mundo, obras que não adiantarão de nada quando ele partir deste mundo, quando ele morrer. Mas você não. Você e eu, nós temos essa responsabilidade. Uma corrida que nos está proposta. Há um prêmio para conquistarmos. Paulo, ele diz ali, ele diz assim, que eu corri, eu combati, eu terminei, eu guardei a fé. E já agora, a coroa da justiça me está reservada. A ideia, ele está correndo. Irmãos, isso é tão bonito. Se eu pudesse ir aí, Fabrício, e te abrir a mente, para você entender isso aí melhor. É tão bonito. A ideia é como se ele estivesse correndo. E aí o mundo está contemplando o final desse homem. Mas Deus também está completando, está olhando o final desse homem. E esse homem também está observando o seu fim. E ele está indo. E ele olha e diz, olha a linha de chegada. E os incrédulos dizem, olha o machado que vai cortar a cabeça dele. E o Senhor diz, olha aquela coroa pendurada de lá da linha de chegada. Está vendo? Esses três estão juntos. E o mundo diz, vai ser agora, vai morrer agora. E ele diz, é agora que eu vou ganhar o meu prêmio. E o Senhor diz, é agora que eu vou receber o meu servo. Isso não é maravilhoso? Então, nós temos uma carreira para correr. Nossa vida é uma corrida. Guardem bem isso, irmãos. A nossa vida não é uma eterna Disneylândia. Não é. Para muitos é. A nossa vida não é para lançarmos raízes profundas nesse mundo. Você trabalhe. Você se esforce. Porque aquele que não quer trabalhar também não coma. Mas não faça disso a sua vida. Igor, a veterinária não é a sua carreira nessa vida. Você está me entendendo? Mas no dia da colação de grau, eles vão dizer isso para você. Agora, você tem uma carreira. Você tem outra. Alguém te chamou primeiro. Então, correr a sua carreira. Viver a vida cristã. Servir a Deus. Ser conformado à imagem de Cristo. Esse é o seu alvo. Então, você pode perguntar, irmão Léo. Então, o que será a veterinária? E eu te responderei sem hesitar. A veterinária na sua vida será um bico. Você entende? Será apenas um bico. Mais nada. Mas você deve servir a Deus na sua vida. Honrando seus pais como tem honrado. E buscar conhecer a Deus. Servir a Jesus. E usar a veterinária. que Deus está te dando para correr a sua carreira. Entende? Em Provérbios 29, 18. Lá tem aquele versículo notável. O autor disse. Não havendo visão. O povo fica sem restrição. Ou o povo se corrompe. Mas eu citei. Há uma versão que é tão boa. Diz. Não havendo visão. O povo corre selvagemmente. Selvagemmente. Imagina alguém correndo selvagemmente. Vai correr igual aquele rato que entrou aqui, né? Desculpa, irmãs. Eu lembrar isso. Selvagemmente. Ninguém que for correr selvagemmente vai vencer a sua carreira. Não vai chegar a lugar nenhum. Você tem que ter objetivo. Você tem que ter a visão correta. Você tem que entender que você está numa corrida. Corrida pela vida. A Bebe Biquila, me permita mencioná-lo, aquele homem que ganhou duas Olimpíadas. Aquele etíope. De 1960 em Roma, 64 em Tóquio. Primeira corrida. Ele correu descalço. A Adidas tinha alguns pares de calçado ali. E ele chegou e já tinha o restolho, né? O resto, ele pôs no pé, não gostou, tirou. Correu descalço. Ele não correu de qualquer maneira. Antes da prova, em Roma, ele não conhecia Roma, ele fez o percurso. Caladinho. E aí, um quilômetro e meio, exatamente, ele viu que tinha um obelisco. Obelisco de Achum. Esse obelisco, numa guerra passada, a Itália tinha invadido a Etiópia e tinha pegado esse obelisco e levado para Roma. Então, ele chegou e falou, ah, esse aqui que é um obelisco, esse aqui é nosso. Quanto que falta para a chegada? Falta um quilômetro e meio. Ele falou. Ele traçou uma estratégia. Traça a sua estratégia. Não corra selvagemmente. Ele disse, quando eu estiver passando aqui, falta um quilômetro e meio. aqui, eu vou dar o meu sprint final. E ele fez isso. E a segunda estratégia, o técnico disse, marque o 25, o marroquino. Marque ele. Marque esse homem. Esse homem é o único que pode te vencer. Esse homem chamava-se Hadji Ben Abdeselan. Marque ele. Número 26, desculpa. Marque ele. É o número 26. Se você chegar na frente do 26, você ganha. Mas, nesse dia, o 26 pegou o 185. É interessante, se você ver essa corrida, no meio da corrida, os dois estão correndo juntos. Ele e o 185. E ele procurando, procurando, procurando. Quando chegou mais na frente, eu falei, esse aqui está até bonzinho, mas o outro já sumiu. E ele, oh, pernas para que te quero. Ganhou duas maratonas. 60, 64. Eu conversei, como disse a vocês, com uma pessoa que faz Iron Man. E eu contei, não vou repetir, o seu treinamento final. Você lembra? 300 quilômetros de bicicleta que ele anda. Já contei, né? Por semana. Mas hoje, dando uma revisão nas informações que ele me passou, me chamou a atenção isso aqui. Ele disse que no dia anterior à prova, e no dia da prova em si mesmo, nada de exercício, nada de corrida. Ali, ele vai traçar a sua estratégia e vai se preparar mentalmente. Ele está correndo atrás de um preço, de um prêmio perecível. Uma coroa que perece. Talvez um pouco de dinheiro que vai se esvanecer rapidamente. E ele tem esse cuidado. Ele planeja a sua corrida. Ele planeja as coisas que podem lhe acontecer. E se me acontecer uma cãibra na panturrilha. E se acontecer da minha mente começar a me enganar, e querendo que eu ordene ao meu corpo que pare. E se alguém, como aquele padre louco lá aquela vez, que impediu o Vanderlei Cordeiro de ganhar a corrida, né? E se alguém vir e querer me tirar. E se o meu tênis rasgar? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo outro? Ele prepara-se mentalmente e ele traça a sua estratégia. O povo de Deus precisava olhar mais para essas coisas. Porque o povo de Deus muitas vezes não entende. Muitas vezes nós achamos que nós estamos num barquinho doce, um barquinho cujo o nosso marzinho, as ondas são tão tranquilas, as marolinhas, né? Como dizia o Lula. E vai levando o nosso barquinho para lá, e para cá, e para lá, e para cá. E nós vamos vivendo ao léu do vento, ao sabor do vento. Irmãos e irmãs, nós estamos numa corrida pela vida. Você precisa ter a visão correta, entender a natureza da vida cristã. Vida cristã é um combate. Você nunca percebeu que às vezes os seus filhos, às vezes eles sofrem perseguições na escola, que você não entende. Mas o meu filho é tão bonzinho, ele é tão correto, ele é tão justo. Puxa, aquilo ali, de onde veio aquilo ali? De onde veio essa perseguição? De onde veio essa dificuldade? Você já percebeu que às vezes nos seus negócios, você sente como se a roda estivesse indo ferro com ferro, não dá certo. Como do nada pessoas reclamam, ou pessoas tentam te lançar maldições. Você não percebeu? Acho que o Gerson nunca teve essa dificuldade, às vezes as dificuldades para ir de um lugar para outro, viajar e servir o povo de Deus, as dificuldades que tem. Esses homens, muitos deles, eles entram nos seus aviões e vão daqui para lá dar as suas palestras motivacionais, falar daquilo, daquilo lá, e parece que está tudo tão tranquilo. E às vezes, para aqueles que servem o Senhor, parece que é amarrado, difícil, suado. cada passo, cada metro, cada centímetro de progresso nessa corrida espiritual, ela é cercada de conflito, de dor, de sofrimento. Então, aprenda isso. Tenha a visão correta para você não se decepcionar. Gabi, você batizou, e outros batizaram, eu estou sabendo, eu fiquei muito feliz. Meu coração, eu considerei até o penúltimo dia vir aqui, participar do batismo de vocês, mas eu creio que o Senhor não permitiu, tinha outras coisas lá, mas eu queria vir aqui, participar desse momento glorioso. mas agora saibam que vocês estão numa carreira cristã, vocês estão numa corrida longa, e vocês devem se dedicar à oração, à leitura da palavra, ao jejum, conversarem com os pais, devem se instruir no Senhor, e estarem preparados para as suas carreiras. estamos numa corrida. Então, tendo dito isso, que temos que ter a visão correta, entendermos que estamos numa carreira, eu compartilhei alguns essenciais, algumas coisas que eu entendo serem necessárias, que irão ajudar o povo de Deus a correrem as suas carreiras. Hebreus diz, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos uma tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando de todo o peso, o povo de Deus embaraçado com tantas coisas, com serviço, com tanta coisa, que vocês sabem muito bem o que te embaraça, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, o Senhor Jesus. Então, compartilhei o primeiro essencial para corrermos a carreira cristã. Eu disse que seria de bom tom nós observarmos essa tão grande nuvem de testemunhas. Olharmos vida dos santos. Eu gosto tanto de biografia. Teve uma época, Deus, que eu lia biografia e eu me sentia arrasado, deprimido, até que um dia um irmão mais velho, ele disse, mas você está no caminho errado. Você está querendo se comparar com ele. Você está querendo ver o que Deus fez com ele. O que Deus fez com ele, Deus fez com ele. E a sua história com Deus é a sua história com Deus. Então, aquilo que Deus fez com ele, agora você vai, agradece a Deus pela bondade dele para com ele e peça a Deus a graça para que na sua geração, naquilo que Deus tem, você também possa servir o Senhor. Então, é de bom tom olharmos para esses santos do passado, esses irmãos e irmãs que completaram bem as suas carreiras. depois eu disse também que é preciso que todo o peso seja abandonado. Pode ser tanta coisa, não pode? Um peso, por exemplo, pode ser o amor por alguém, um sentimento, uma paixão desenfreada, algo que esteja no seu coração bem arraigado lá por alguém. o amor em si não tem problema nenhum, o amor é lindo, o amor é belo, não tem problema nenhum, mas fora do Senhor pode se tornar um peso. Eu conheço irmãos, eu conheço um, há muitos anos atrás, ele começou a reunir conosco, lá na cidade onde eu me reunia, e ele nas reuniões de oração, em casa, ele já compartilhava e eu pensei, esse rapaz tem tanto potencial para servir o Senhor, ele amava a palavra do Senhor, mas um dia ele se apaixonou por uma moça, e a moça era incrédula, ele se apaixonou perdidamente por ela, e um outro irmão, Samuel, aquele que esteve aqui, um ano passado, disse, Bazan, vamos lá, vamos lá, Léo conversar com ele, vamos lá conversar com ele, ele nos recebeu com tanta violência, nós apenas lemos alguns versículos, e pedimos a ele que tivesse muito cuidado junto com ela, em amor, nós dissemos, você não é convertida, você não é crente, o que ele está fazendo, ele já está falando que vai casar com você, é errado, ele não pode fazer isso, ele sabe disso, ele me olhou a Miriam com tanto ódio, ele disse assim, você quer dar licença, porque eu tenho que estudar a Bíblia com a minha noiva, eu nunca mais conversei com ele, ele se casou com ela, teve, me parece, dois ou três filhos, ele destruiu a vida dele, e destruiu a vida dela também, um lar todo, tão triste, um peso, não tem o casamento em si, o casamento é algo maravilhoso, mas o casamento no Senhor, então, isso pode se tornar um peso no coração de qualquer um, irmãos, irmãs, os irmãos devem se relacionar com as irmãs, e irmãs com irmãos, então, tome muito cuidado, porque isso pode se tornar um peso insuportável, e você pode ser impedido de terminar a sua carreira, mas graças a Deus, eu não termino aqui, Deus é tão misericordioso, que há algum tempo eu perguntei um irmão, por ele, por esse rapaz, e ele disse, Léo, um ano, mais ou menos, ele apareceu na reunião, toda arrebentada, e nos procurou, e disse, irmãos, eu pequei, eu errei, eu quero pedir perdão, a Assembleia, eu errei, e foi lá, e pediu perdão, e disse que queria caminhar com o Senhor, e eu não sei, mas peso, peso é algo terrível, que o povo de Deus tem carregado, uma outra coisa também, uma outra essencial, que eu disse, são pecados, pecados habituais, devemos abandonar todo e qualquer pecado, e também o outro essencial, foi esquecendo das coisas que para trás ficam, devemos esquecer, de tudo aquilo que fizemos de errado no passado, porque Deus já perdoou, e ele perdoou e esqueceu, e devemos esquecer, é inconcebível um corredor de maratona, ele entrar na corrida, e pensando nos boletos que ele tem que pagar amanhã, ele tem que pagar amanhã 27, 800, ele tem só 15, 200, ele não vai correr, então esquecendo, temos que esquecer essas coisas, e colocarmos o nosso foco na carreira, no nosso esforço, e hoje, se o Senhor permitir, nós vamos terminar compartilhando mais dois, um deles é, que nós temos que ter, um só objetivo, nesse mesmo versículo, esquecendo as coisas que para trás ficam, vamos lá, Filipenses, Filipenses, Filipenses 3, volta um pouquinho aí, Efésios Filipenses, Gálatas, Efésios Filipenses, Filipenses 3, Filipenses 3, Filipenses 3, 13, o apóstolo Paulo diz assim, Irmãos, quanto a mim, não julgo, Filipenses 3, 13, 3, 13, Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, aqui está, mas uma coisa faço, o corredor, ele deve ser um homem, de uma coisa só, mas uma coisa faço, você tem que estabelecer, as suas prioridades, e a sua prioridade, é correr, a carreira cristã, é você viver, a vida cristã, é você terminar, essa carreira, irmãos, essa é a sua prioridade, você deve correr, a sua carreira, então um homem dividido, ele não conseguirá, ir para lugar nenhum, o que aconteceu lá com Marta, que o Senhor Jesus falou, uma coisa só é necessária, é que a palavra lá, na minha tradução, diz que ela estava distraída, a palavra ali no original, essa palavra distraída, tinha a atenção, voltada para várias direções, é isso, o arroz está no fogo, eu preciso lavar a alface, mas como que nós vamos fazer com a, será que já começou a fazer a farofa, aí eu esqueci de colocar a carne no forno, eu tenho que assar a carne, ixa, também caiu água, eu tenho que limpar a casa, a atenção voltada em várias direções, e ela se tornou, tão distraída, tão dispersa, que o Senhor, precisou amorosamente, chamar a atenção dela, o Senhor precisou trazê-la, para o lugar que ela deveria estar, porque, naquela versão sul, da King James, que você ganhou, lá está claro, Marta também, estava sentada aos pés do Senhor, ela e Maria, mas porque, ela estava dividida, seu pensamento, estava em muitas direções, então, num ponto, ela se levantou, e foi para a direção norte, quando ela deveria, ficar ali, onde ela estava, então, uma coisa fácil, aqui está, um dos segredos da vida, do apóstolo Paulo, porque ele terminou, tão bem a sua carreira, uma coisa fácil, você se lembra, lá em Marcos capítulo 10, quando veio um jovem, diz que ele veio, ele veio, se ajoelhou, diante do Senhor, e ele perguntou, mestre, que farei para herdar, a vida eterna, você lembra disso? Lembra? Vamos olhar lá, Marcos capítulo 10, 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 diz assim, e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem, ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar, a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, porque me chamas bom, ninguém é bom, se não um que é Deus, sabes os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe, então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado, desde a minha juventude, e Jesus fitando o amor, e disse, só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás o tesouro no céu, então vem e segue-me, ele porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades, interessante essa história, não é? esse jovem, esse jovem era um jovem de caráter, e ele viu algo no Senhor, ele ajoelhou diante do Senhor, a maneira como ele se refere ao Senhor, como ele trata o Senhor, é chamativo, ele chegou cheio de respeito, e ele via algo no Senhor, ele ajoelhou-se diante dele, e ele disse que farei para herdar a vida eterna, eu creio que havia sinceridade nas suas palavras, tanto é que, um outro texto diz que Jesus, fitando o amor, Jesus olhou para ele, Jesus o amor, então, essa lista, que o Senhor dá para ele, o Senhor diz, prestem bem atenção aqui irmãos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe, ele respondeu, mestre, tudo isso tem observado, desde a minha mocidade, esse homem, esse jovem, ele tinha um alto padrão de conduta, conduta moral, qual o problema dele? Por que que ele reagiu dessa maneira? Por que que ele retirou-se triste? Muitos do povo de Deus, acho que, tem dificuldade de passar no terceiro ou quarto, mas ele, ele diz, desde a minha mocidade, isso aí, isso aí eu cumpro, isso aí eu faço, e o Senhor disse, só uma coisa te falta, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, não precisa trazer para mim, mas dá aos pobres, depois você vem e me segue, qual o problema dele? O problema dele, se você ler com cuidado lá em Êxodo, em Deuteronômio capítulo 5, você vai ver os 10 mandamentos, você lembra dos 10 mandamentos? E você lembra quantas tábuas, em quantas tábuas esses mandamentos foram escritos? Em quantas? Em duas. é dito que nas quatro primeiras tábuas, ali estavam os mandamentos, concernentes à relação do homem com Deus, e na outra tábua, os seis restantes, o relacionamento do homem com seus pares, com seus semelhantes, então o que Jesus fez aqui, Jesus citou apenas, mandamentos, que tratam do relacionamento nosso com os nossos semelhantes, por exemplo, quando é dito, não matarás, não matarás, matar alguém, o nosso semelhante, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe, tava tudo ok com ele, ele fazia isso tudo, no plano dos homens, aqui, no que concerne a moral, a ética, então o que Jesus fez, e nós, às vezes não entendemos, mas está implícito, agora Jesus vai citar para ele, só que em outras palavras, o primeiro mandamento, da primeira tábua, concernente ao relacionamento, do homem, com Deus, qual que é o primeiro mandamento? Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, e lá, em Mateus, o Senhor Jesus vai sintetizar, essas duas tábuas, ele vai dizer, alguém pergunta, qual é o mandamento, e ele fala, o primeiro é, amar, o Senhor, de todo, o coração, toda a força, toda a alma, lembra disso? Aí ele diz, o segundo é, semelhante a esse, ama o teu próximo, isso, ele resumiu, as duas tábuas, amar a Deus, sobre todas as coisas, ele disse, amar o próximo, como a ti mesmo, eu falo, aí está tudo resumido, aí, então, quando o Senhor Jesus coloca diante dele, o primeiro mandamento, o relacionamento dele com Deus, ele falhou, o Senhor Jesus disse, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, depois vem e me segue, o que aconteceu com esse homem? Esse homem, era um homem dividido, irmãos, as suas riquezas, as suas propriedades, as suas possessões, elas estavam, à frente, do seu relacionamento, com Deus, ele entendeu, quando o Senhor Jesus disse, ele retirou-se triste, há uma figura, há um retrato pintado, de um homem chamado, Isaac, Frederick, Isaac Watts, há mais de 100 anos, tem um retrato, se você entrar e colocar, o jovem rico, Frederick Isaac Watts, é uma pintura muito bonita, já deve ter, acho que 1927, por aí, ele pintou, esse jovem de costas, com vestido de cedo, aquele roube de rei, todo anel no dedo, e Isaac Watts, pintou ele de costas, pegando aqui, e ele está com a cabecinha, tão baixa, e a mão, caída assim, numa tristeza, tão profunda, você não vê o rosto dele, mas o semblante, caído, e a mão, pendurada, com o seu anel de ouro, é muito tocante, ele estava dividido, seus bens, se interpuseram, entre ele, e o seu Deus, irmãos, nós não podemos ser, pessoas divididas, se nós formos, pessoas divididas, nós não terminaremos, a nossa carreira, irmão Léo, você está dizendo, que não devemos trabalhar, que não podemos prosperar, pelo contrário, trabalhe, trabalhe, seja responsável, com o seu trabalho, mas o seu trabalho, Igor, é só um bico, e tudo, que vocês tiverem, tudo, que nós tivermos, deve ser usado, para a expansão, do reino de Deus, e para a glória, de Deus Pai, tudo, só isso, tem um eterno, peso de glória, só, e nada mais, então, coração dividido, irmãos, quantos de nós, temos tido, um coração dividido, nós podemos dizer, que nós somos, homens e mulheres, de um só objetivo, nós podemos dizer, como o grande apóstolo Paulo, disse, uma coisa faço, uma coisa faço, você pode me dizer, eu concedo, eu te ouvirei, vem, vamos argumentar, um com o outro, você pode dizer, mas você não sabe, das minhas responsabilidades, eu te digo, você também não sabe, das minhas, você pode dizer, eu tenho homens, as minhas ordens, eu tenho contas, para pagar, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo outro, às vezes, eu te direi, às vezes, eu tenho que pregar, como num lugar desse aqui, eu perco a fome, a minha mão, fica fria, os meus pés, ficam gelados, eu fico cheio de temor, eu fico pensando, será que um raio, não vai vir do céu, e me consumir, porque eu estarei ali, falando no lugar de Deus, eu estarei entre os homens, e estarei entre Deus, isso me atemoriza tanto, então, eu te direi, eu te entendo, trabalhe com todo afinco, dê um bom testemunho, seja um bom patrão, seja um patrão correto, seja um marido fiel, pare de olhar pelos ombros, para o passado, para as coisas do passado, corra a sua carreira, se o Senhor tem te feito prosperar, amém, ajude outros, ajude na expansão do reino de Deus, faça isso, mas não tenha o coração dividido, irmão, mas esse trabalho me suga, mas isso não dá, isso não tem jeito, não tem como, então larga esse trabalho, faça outra coisa, mas corra a sua carreira, se tiver alguma coisa, que está dividindo o seu coração, e Deus tem te falado, abandone, escolha o Senhor, porque senão, você não terminará, a sua carreira, você não correrá, a sua carreira, você vai fazer como esse jovem rico, vai se retirar triste, retirou-se triste, porque era dono, era dono de nada, era dono de muitas propriedades, isso não é nada, o nosso Deus, é o dono do ouro, e da prata, ele pode fazer qualquer coisa, na verdade, ele é que é dono, de muitas propriedades, e o Senhor Jesus, você sabe como que ele via, essas propriedades, esses falsos obreiros, os obreiros fraudulentos, pastores que tem matado as ovelhas, e comido a carne, e embrulhado com a lã, eles pedem, o nosso dinheiro para eles, eles querem nosso carro, cartão de crédito, tudo para eles, não é assim com Jesus, Jesus não precisa nada disso, Jesus disse, vende tudo que tens, pega essas propriedades, vende, e dá para mim, e traz para mim, para mim, e logo completar, nessas coisas, para eu viver uma vida bastada, não, vende, dá aos pobres, Senhor, eu tenho 7 milhões de propriedades, que seja 20, mas isso aí, virou um laço para você, seu coração está dividido, então amorosamente, o que o Senhor fazia com esse homem, o que o Senhor faz, com o pecador, o Senhor diz, eu quero libertá-lo, eu quero desamarrar, eu quero abrir esse cadeado, que está aí, trancando a sua vida, o seu coração, essa corrente, em volta do seu pescoço, eu quero aliviá-lo, vem me seguir, vem correr sua carreira, vem terminá-la, vem ter a vida eterna, a vida eterna mesmo, você não quer a vida eterna, então faz essas coisas, e vem, e me segue, sem impedimento algum, um coração dividido, não podemos ter um coração dividido, consulte ao Senhor, você tem sentido, no seu coração, um desejo, de ser mais consagrado, de servir o Senhor, com mais integralidade, com mais efetividade, mas você sente, que tem algo te prendendo, vá ao Senhor, Senhor, eu também sou dono, de muitas propriedades, eu não tenho conseguido, identificá-las, Senhor, quais são as minhas, as minhas propriedades, que tem, me impedido, de seguir o Senhor, completamente, e ele vai te falar, e se ele te pedir algo, é porque ele quer, te ver livre, para segui-lo, e correr a sua carreira, irmãos, homens e mulheres, cristãos, correndo a sua carreira, de botas, aquelas, botas, de cowboy, que lá na minha terra, na época de maio, é muito comum, ela é muito bonita, ela vai dar calo nos pés, ela vai machucar a sua canela, tira isso, joga isso fora, tantos, que estão ataviados, com tantas coisas, em cima deles, você precisa ser livre, você precisa estar livre, leve e solto, você tem que correr a sua carreira, então seja o que for, que estiver entre você, e o seu Deus, em nome de Jesus, larga, em nome de Jesus, deixa, em nome de Jesus, abandona, corra a sua carreira, coração dividido, o que será, que foi feito, daquele jovem estiloso, o que aconteceu com ele, tem algumas histórias, mas eu não vou entrar nelas, mas eu fico pensando, ele amou Jesus, Jesus o amou, ele adorou o Senhor, mas o coração dele, para com Deus, não estava correto, tinha algo entre ele, e o seu Deus, e por isso, ele retirou-se triste, um coração dividido, não pode ter um coração dividido, Mateus 6, o Senhor disse, ali no sermão do monte, aquele sermão maravilhoso, ali a partir do versículo 25, o Senhor disse, observai as aves do céu, olha as aves do céu, observai os lirios do campo, olha os lirios do campo, quem que tem tempo, nessa sociedade moderna, de observar as aves do campo, quem aqui, já tirou tempo, por favor, me conta, e observou as aves do céu, alguém aqui, já sentou, para observar as aves do céu, vocês já fizeram, um dia, lá em Santana, eu me sentei, eu falei, eu vou observar as aves do céu, eu quero ver, o Senhor falou, para observar, a gente colocava aqui, fruta, para os passarinhos fruteiros, sabiá, sanhaço, foram alguns cardeais, e aqui, colocavamos, quirelinha, milho moído, para os pardais, papa capim, canarim, rulinhas, e um dia, eu sentei, perto, vou observá-los, e vieram as rulinhas, lembra-se ali, as rulinhas vieram comer, e eu fiquei observando, as rulinhas, sabe o que me chamou a atenção, nas rulinhas, o peitinho, sempre estufadinho, dava uma ideia, assim, de que elas estavam, bem alimentadas, gordinhas, e eu pensei, uau, todas que vinham, com a plumadinha bonita, e o peitinho estufadinho, bem gordinha, eu pensei, que legal, Senhor, que lindo, quem que cuida delas, o Senhor falou assim, você, inclusive, colocando o seu milho, aí, para elas, eu, o Senhor, me usando, para se cumprir a palavra dele, observar, observar os lírios do campo, novembro, quando estivemos aqui, indo embora, Hermelindo, depois do seu sítio, depois desse sítio próximo, quando tem a entrada, o colchete, para essa plantação aí, de mandioca, não tem um colchete, tem um monturo lá, você pode observar o monturo, já viu aquele monturo que tem lá, um monte de lixo que tem, ali naquele monturo, tem uma planta, ela é comumente conhecida, como viúva regateira, lá em Minas, ela dá uma flor tão linda, e quando nós fomos, a Sueli e eu, que estávamos, indo embora, antes de ir embora, nós passamos lá, antes de levar o MEC, lembra Sueli, e o que nós fizemos? Enchemos uma, uma sacola de semente, daquela planta, que ela é tão linda, e levamos lá para Londrina, para semear, quem que cuida dessa planta, quem que fez ela tão bela? O Deus, de toda a terra, ele é que cuida, e aí ele termina, dizendo, buscar e pôs em primeiro lugar, o reino, o reino de Deus, sua justiça, e tudo mais, você será acrescentado, você crê nisso? É isso mesmo que está, o nosso coração, o nosso coração está, no reino de Deus, porque a carreira, a carreira, fala do reino de Deus, não tem outra coisa, o nosso coração está lá, deve estar, devemos buscar, com ardor, com muito mais ardor, que temos buscado, as coisas desse mundo, temos que buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, e a sua justiça, e tudo mais, tudo mais, nos será acrescentado, e aí ele termina, com essas palavras gloriosas, ele fala assim, no versículo 34, não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã, o dia de amanhã, trará, as suas preocupações, a cada dia, basta, o seu próprio, mal, Arianna, não precisa se preocupar, com o futuro do Gerê, e nem com o do Noah, se preocupe, em servir o Senhor, hoje, busque em primeiro lugar, o reino de Deus, sua justiça, e amanhã, Léo, e amanhã, o que vai ser deles, amanhã, o amanhã, trará as suas preocupações, quando chegar o amanhã, pensa nisso, nessas questões, mas o hoje, o hoje é agora, nós temos que viver, é o agora, nós temos que buscar, é agora, nós não sabemos, quanto tempo nos resta, então, longe de nós, toda divisão, todo coração divisivo, que nós possamos, ser também, homens e mulheres, que tem, um só objetivo, uma só coisa, faço, uma só coisa, busco, e finalmente, que o nosso tempo, voa, irmãos, o último, é, o que diz o texto lá, abra comigo, em Hebreus 12, 1, para nós terminarmos, o último, essencial, o próprio texto, vai nos dizer o que é, ele diz assim, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos, tão grande nuvem de testemunhas, desembaração de todo o peso, e do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos, com, com perseverança, de quem, quem é que tem, que fala, que é paciência, lei para mim, é Deus, só isso, corramos, corramos com paciência, a carreira que nos está proposta, corramos com paciência, ou perseverança, a carreira que nos está proposta, essa palavra perseverança, significa, constância, alguém que não desiste, com facilidade, insiste, alguém que insiste, irmão, você já pensou em, desistir da carreira cristã, aquele, irmãozinho que eu citei, por causa, de uma paixão, uma paixão da mocidade, ele desistiu da sua carreira, ele não perseverou, ele não teve paciência, para esperar um pouco mais, e ele desistiu da sua carreira, perseverança, não desista, por isso é que o autor, inspirado pelo Espírito Santo, disse, corra com perseverança, você tem que ter perseverança, se você não tiver perseverança, você não vai correr essa corrida, imagina, o corredor de Iron Man, irmãos, nas semanas, nas semanas que antecedem, a prova em si, ele pedala, por semana, de segunda, a sábado, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, em seis dias, com preparação, ele pedala, 300 quilômetros, você consegue, imaginar isso, ele pedala, 300 quilômetros, apenas para se preparar, ele, nada, 10 quilômetros, em seis dias, você fala, só 10, só 10, vamos colocar um córrego aqui, faz uma piscina, Hermelindo, daqui, até lá no trevo, é mais ou menos 9 quilômetros, Hermelindo, vá um pouquinho, para o lado de Alambra, e aí nós vamos nadar, toda semana, 10 quilômetros, vamos lá, toda semana, você já imaginou isso, é loucura, não é? Ele corre a pé, 60 quilômetros, por semana, imagina, toda semana, de segunda a sábado, ele corre 60, ele nada 10, e ele pedala, 300 quilômetros, isso é coisa insana, para disputar uma prova, para ganhar um troféu, para ganhar um pouco de dinheiro, e ele está colocando nisso, toda a vida, ah, eu nem perguntei, se ele fuma, se ele bebe, se ele vai para a noitada, se ele gasta o seu tempo, com essas coisas, nem precisa perguntar, você acha que precisa perguntar? Não precisa, precisa? Não precisa, porque se estiver fazendo, num ponto, ele vai ter que mudar, a história dele, não vai dar conta, tem o Fábio, que faz isso, irmãos, temos que ter perseverança, olha um treinamento desse, semana, por semana, por semana, por semana, por semana, temos que ter perseverança, não podemos desistir, temos que continuar, que continuar, temos que correr com paciência, essa carreira, paciência, paciência, por quê? A primeira corrida, que o Biquila venceu, em 1960, eram apenas 69 competidores, competidores, rapidinho, ele tinha espaço, para correr, tranquilo, sem ninguém cutucá-lo, mas nessa carreira cristã, nós estamos cercados, de pessoas por todos os lados, aqui, o tanto de corredor, aqui, que está nessa sala, então, nós temos que ter paciência, você nunca tomou, uma cotovelada, de um irmão, nessa corrida, às vezes, o irmão, por querer, sem querer, às vezes, tropeçou nas suas pernas, você caiu e, quebrou um pedaço do dente, igual o Levi, nós temos que ter paciência, uns com os outros, temos que ter muita paciência, uns com os outros, porque eles também estão correndo, temos que ter paciência, se não tiver paciência, ai, 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 não vai a lugar nenhum, o apóstolo João, quando ele compartilha, sobre a igreja, ele aponta, na direção da família, ele fala de pais, ele fala de filhos, ele fala de filhinhos, criancinha, bebezinho, não é assim? É assim, mas nós, muitas vezes, não temos paciência, não é verdade, nós não nos suportamos, temos muita dificuldade, uns com os outros, mas tem que ter paciência, se não tiver paciência, também não chegaremos, a lugar nenhum, mas também temos que ter paciência, não só uns com os outros, isso é muita coisa, mas temos que ter paciência conosco mesmos, eu me lembro quando eu estava aprendendo inglês com o Ernie, às vezes, uma palavra que eu sabia, ele falava assim, por exemplo, ele falava assim, Brown, 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 me ajuda aí, me ajuda Carol, Gabi, me ajuda aí, Bela, Brown, Brown, o que é Brown? Brown é marrom, eu sabia que era marrom, mas não vinha a palavra, eu falava Brown, 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 aí ele falava, Brown é essa cor aí, apontava para mim, eu falava assim, eu ficava tão, com raiva, eu sabia essa palavra, fazer desse jeito, aí eu lembro direitinho, ele falava assim, você tem que ter paciência com você mesmo, você tem que ter paciência com você, tem paciência, tem paciência, tem paciência, tem paciência com você, temos que ter paciência conosco mesmos, porque nessa carreira, irmãos, nós corremos e olhamos para Jesus, olhando firmemente para Jesus, ele está lá pronto para nos ajudar, posso vê-lo lá, me perdoa o meu devaneio, mas posso vê-lo lá, como aquele massagista, com aquela bolsinha, cheia de coisinhas de remédio lá, de benguê, que usava os jogadores, os paradrapos, mertiolate, ontem, o Eduardo caiu, machucou, ninguém de nós tinha mertiolate, mas na bolsa de Jesus tem, então posso vê-lo lá, a gente correndo, e machuca o pé, e olhamos para quem? Olhamos para Jesus, e ele vem correndo, e ele entra, e nos cura, e passa um mertiolate, e põe um band-aid, olhando para Jesus, não é apenas um olhar casual, nós correndo, dá uma olhadinha, oi, 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 não, temos que olhar para Jesus, a única maneira, de terminarmos a nossa carreira, é olhando para Jesus, como olhando para Jesus? Olhando firmemente, está aí uma outra palavra maravilhosa, a palavra aqui, olhando, é aforonte, o verbo é aforal, esse olhar, ele tem alguns significados, eu vou te citar três, é o olhar entre dois boxeadores, você já viu dois boxeadores antes de lutar? O juiz chama, eles vêm, aí ficam aqui, ficam aqui, e o juiz no meio, e o que ele faz? O que ele faz com o oponente dele? Ele encara, esse olhar aforonte, é um olhar que encara, ele fica só olhando, ele nem sabe o que o juiz está falando, se tiver alguém lá da família, vai, vai Bob, ele nem está ouvindo, ele está encarando o seu oponente, ele tirou os olhos de todas as coisas que o cerca, e colocou só em um ponto, esse é o olhar aforonte, esse olhar também, olhar para Jesus ali, de acordo com essa palavra grega, é aquele olhar entre dois namorados, dois corações apaixonados, eles vão tomar uma soda, um sorvete, isso não existe mais, isso está fora de moda, eles vão tomar um sorvete, aí pega, põe o sorvete, um sundae, um milkshake, e é um canudinho de lá, e outro canudinho de cá, e fica assim, olhando um para o outro, esse é o olhar, que o autor aos hebreus nos manda olhar para Jesus, encarando o Senhor Jesus, você acha, que funciona, você perguntar, para aquela namorada apaixonada, aquele namorado apaixonado, o que você achou da decoração do shopping? Tem a história, daquela rainha, armênia, ela foi com o seu marido, uma princesa, foi com o seu marido, um príncipe, atendeu uma festa, no palácio do rei, e aí chegaram, e foi uma festa muito boa, e quando voltaram para casa, o marido da armênia, disse, meu amor, me diga, de tudo o que os seus olhos viram nessa noite, tudo o que você viu ali, naquele palácio, suntuoso, as roupas, as cortinas, as taças de ouro e de prata, a comida, os servos, a grandiosidade do rei, meu amor, de tudo o que você viu, o que mais te encantou? Ele falou, meu amor, não vi nada disso, a noite inteira eu tinha os meus olhos em ti, você estava tão bonito, eu fiquei olhando para você a noite toda, não vi nada disso não, o que você está falando? Esse é o olhar a foral, e um outro exemplo desse olhar a foral, que somos convidados, exortados a olhar para Jesus, é um engenheiro, ele está fazendo uma planta, ou ele está estudando uma planta, ele está olhando uma planta de um prédio, deu um problema, ele pega a planta, põe diante de si, sobre a prancheta, e ele curva a sua cabeça, e ele vai olhar atentamente a planta daquela casa, ou daquele prédio, desliga o celular, e não tem mais nada, irmãos, é esse o olhar que nós somos convidados, exortados, comandados, a olhar para Jesus, corra sua carreira olhando para o Senhor, qualquer dificuldade que você tiver, não desista, clame ao Senhor, clame por Ele, clame com todas as suas forças, e Ele virá, com a sua maletinha, te socorrer, se você está cansado, o Senhor é o nosso descanso, Ele virá e refrigerará a nossa alma, se você está com medo, oh, o Senhor é tão corajoso, você lembra no jardim do Getsemane, quando os soldados vieram prendê-lo, você acha que veio meia dúzia de soldado, você acha que veio só a guarda municipal aqui da posse, se você lê ali no original, o apóstolo João usa, ele usa uma palavra, espeirã, espeirã, é a décima parte da legião romana, ele fala que veio alguns guardas, sumo sacerdote, e veio uma espeirã, no nosso foi traduzido como escolta, mas no grego é espeirã, espeirã, a décima parte de uma legião, então, quantos soldados tem na legião romana, você sabe? seis mil, três a seis, vamos pôr seis mil, vamos colocar a décima parte, seis mil, seiscentos homens, mais alguns guardas do sumo sacerdote, escolta e espeirã, pega seiscentos homens, vamos dar aí uns setecentos homens, para prender um, e aí eles vêm, e o que Jesus faz? Jesus se adianta, e deixa os seus discípulos aqui, Jesus protege os discípulos, é como você vai proteger os seus filhos, ele se adianta e põe os discípulos aqui, e fala, a quem buscais? E eles falam assim, buscamos a Jesus, e ele fala o que? Sou eu, aí o que acontece com eles? Eles caem de medo, irmão, você vai ter medo da vida? Com um homem desse, um general desse, um homem que se impõe, com tal majestade, com tal soberania, que ele chega diante de setecentos pessoas, o que vocês estão buscando? Estão buscando a Jesus, sou eu, puff, caiu todo mundo no chão de medo, e vamos ter medo? Mas você está com medo? Clame ao Senhor, olhe para ele, encare o Senhor, esse Senhor amoroso, diga, Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre, Senhor, estou com medo, já teve medo, Miriam? Miriam, eu já tive tanto medo na minha vida, às vezes situações assim, que me deixam com tanto medo, e aí, quando eu clamo, ele está lá, eu lembro dele, eu lembro dele saindo do jardim do Getsemane, e falo, o que vocês estão buscando? Setecentos, estão buscando a Jesus, sou eu, cai todo mundo de medo, estão com medo? Clamemos a esse grande general, que é Cristo, e ele nos salvará, você está desanimado? Eu também, às vezes eu fico desanimado, irmãos, mas o Senhor nunca ficou desanimado, ele foi até o fim, ele é capaz de nos encorajar, você está doente, ele é capaz de te curar, você precisa de alguma coisa, encare ele com esse olhar aforal, e ele vai te socorrer, mas tenha paciência, às vezes ele demora um pouquinho, às vezes ele demora a gase, às vezes ele não nos responde na hora, às vezes ele está socorrendo outro ali, às vezes soberanamente, não é a hora ainda de nos socorrer, e de vir, temos que esperar mais um pouco, talvez temos que forçar a nossa musculatura um pouco mais, expandir mais os nossos pulmões, e aí ele não vem, e aí a gente fala, ele esqueceu? Ele viajou? Ele morreu? Não, 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 ele é o mesmo ontem, hoje, e eternamente, tenhamos paciência, esperamos, esperemos pelo socorro do Senhor, Salmo 40, e eu termino aqui, Salmo 40, grande Davi, não é você Davi, é o outro, embora você também é grande, você é abençoado, muito abençoado, mas Davi disse assim, esperei, esperei com paciência, está assim? Leia para nós, por favor. Esperei com paciência pelo Senhor, ele se inclinou para mim, me ouviu quando clarei por favor. Isso, esperei com paciência pelo Senhor, algumas traduções falam, esperei pacientemente pelo Senhor, às vezes nós lemos isso e falam assim, esperei impacientemente pelo Senhor, até que ele me ouviu, não, esperei com paciência pelo Senhor, esperemos com paciência pelo Senhor, o Senhor sempre nos ouve irmãos, ele sempre nos socorre no tempo dele, essa palavra aí, ele se virou para mim, como é que diz? Ele se inclinou para mim, essa palavra se inclinou para mim, guarde bem essa palavra, vou te contar o significado dela, no hebraico é natar, a figura aqui, usada aí, nessas palavras de Davi, é de um pai grandão, um homem de negócios, cheio de negócios, para resolver, e esse grandão está aqui, está no celular, está conversando, está fazendo negócios, e o menino pequeno, o filhinho pequeno chega, e o filhinho pequeno chega, e fala assim, pai, 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 minha bicicleta, pai, a minha bicicleta, e vem mais para perto, e ele está resolvendo as coisas, e o menino chega, e puxa a calça dele aqui, puxa na calça dele, pai, 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 natar, ele se inclinou, aí de repente, esse homem grandão, o pai, ele desliga o celular, ele para tudo que ele está fazendo, e ele faz o que? Ele se ajoelha, ele vai descendo, ele vai descendo, e ele se ajoelha, e ele fica no mesmo nível da criancinha, maravilhoso, não é? É isso que está dizendo que ele fez, mas não só isso, ele chega ao seu ouvido, tão perto da boca do seu filhinho, que ele é capaz de ouvir, a mais leve respiração, tenha paciência, o senhor se inclinou para Davi, dessa maneira, e o senhor também se inclina para conosco, corramos a nossa carreira, olhando firmemente para o senhor Jesus, ele é bom, e porque ele venceu a dele, e porque a vida dele está em nós, porque ele nos deu o Espírito Santo, porque ele nos ajuda, e nos ajudará até o fim, nós também, haveremos, de vencer, a nossa, combati o bom combate, completei, guardei, a fé, que o senhor nos abençoe, e nos guarde, amém. Amém.